Salve, salve galera! João Ferraz Light Shock na área! Pessoal, olha que bacana isso daqui. Uns anos atrás eu fiz um review sobre um aplicativo de desenho chamado Mischief. Gratuito, muito bacana. Depois a The Foundry comprou a empresa e colocou ele pago, mas ele era tão bom, tão bom, tão bacana de usar, que eu fiz um review, fiz uns tutoriais dele. Eu tenho ele hoje ainda aqui, tá? Na verdade eu tenho a licença dele, só que ele foi descontinuado. E muita gente ficou órfão do aplicativo, né? E eu deveria ter baixado a minha versão original no meu HD, porque hoje eu não tenho mais acesso. Todo o projeto foi descontinuado, mas eu tenho a versão free dele. Vou mostrar rapidinho pra vocês relembrarem, tá? Vou abrir ele aqui. Ó, tô com o Mischief aberto aqui, ó. Tá vendo a versão free? Pior que eu tenho a versão paga, só que eu não tive o cuidado de deixar o meu arquivo original no meu HD. Confiei ali na empresa The Foundry, né? E eles descontinuaram e mataram o projeto. O que é legal do Mischief? A simplicidade. Um software simples de desenho, uma tecnologia de brush muito veloz, uns pincelzinhos básicos pra você fazer sketching, essas coisas, né? O lance aqui do Canvas Infinito, né? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Ó, ele tem um sistema meio vetorizado, né? De desenho. Então, tudo isso aqui é vetorzinho, né? Então, ó lá, ó. Era muito legal, sabe? O Mischief. Uma outra ferramenta que ele tinha, que os outros não costumam ter, ele tem tipo uma mesa de luz. Você aperta Ctrl W, ó. E ele mostra o fundo. Então, olha que legal isso daqui, ó. Vou entrar aqui no sitezinho ali que tá o desenho ali, ó. Pera aí. Aqui, ó. Olha que bacana isso daqui. Tem esse bichinho aqui. Aí eu tô aqui no Mischief, ó. Deixa eu puxar o Canvas. Uma coisa que é legal, que você puxa tudo muito fácil, ó. Ah, sei lá, quero desenhar esse bichinho aqui, né? Deixa eu diminuir aqui o brush, ó. Ó, ó. Então, você conseguia desenhar aqui o bichinho, né? Ó, que legal, ó. Uma mesinha de luz, né? Cara, até hoje nenhum software tem isso, né? Que mostra em overlay o elemento que tá logo embaixo aqui no Windows, né? Então, é um software muito bacana aí pra você desenhar, né? Por exemplo, ó lá. Fiz o bichinho ali, tá? E lance do Canvas infinito, né, cara? Isso aqui é muito legal. Bom, enfim. O contexto é esse. Muita gente conhece esse software. Era um software baratinho e mataram ele. Aí, ó, agora eu tô em busca de softwares baratinhos, assim, que eu possa fazer desenhinhos, ó. É um Canvas infinito, galera, ó, ó. Vai desenhando aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? E aí, eu esbarrei num software que já tem há um tempinho, mas eu não conhecia. Talvez vocês conheçam aí, usem, né? Vou fechar o Mischief aqui. Que é esse aqui, ó. Concepts. E, galera, achei ele muito legal. Ele tem uma versão gratuita, que é simples, que nem o Mischief. Tem uma versão Pro, com uns preços aqui, né? Aquele sistema de assinatura, né? Não gosto muito disso, né? Tem aqui o One Time Purchase, né? Provavelmente... Eu tô testando ele ainda. Então, provoca... Opa, desculpa. Saí aqui, deixei lá no pricing. Ó lá, tem o One Time Purchases, né? Então, provavelmente, eu vou comprar ele, porque achei ele muito interessante. Tô ainda testando. E vim trazer ele aqui pra vocês verem, né? Porque ele é muito legal, né? Ele meio que... Como a gente ficou órfão do Mischief, esse software veio pra... Pelo menos pra mim, pra resolver essa lacuna. Vou abrir ele aqui, ó. Ele é uma janelinha simples. Um ponto contra ele aqui, tá? Eu instalei ele aqui no meu Windows. Meu Windows tá em português. E ele instala na linguagem do sistema. E aqui eu não encontrei em lugar nenhum ainda como que troca a língua, né? Parece que em dispositivos móveis é mais fácil de fazer isso. Mas é simples, ó. Tem essa janelinha aqui. Tu começa um novo desenho, né? Ó, ele abre o canvas. Ele é bem minimalista, né? Isso é legal. Na pegada lá do Mischief. O brush, ó. É muito bom também. Igual o Mischief. Então, aqui tem um brushzinho já. Você clica. Ele abre aqui, ó. Com os outros brushzinhos, né? Bem intuitivo. Ah, aqui eu ainda... Deixa eu ver. Aqui eu não descobri como rolar, entendeu? Tem um jeito aqui que eu não sei como é que faz, ó. Ah, é aqui, ó. Acabei de descobrir com vocês. Ó, tem vários brushes, como eu tava dizendo, né? Bem legais. Ele roda em Android. Acho que no iOS. Em várias plataformas. Então, isso é muito legal também. Ó, vários brushzinhos já padrão aqui dele. Ah, tem muita opção aqui, ó. De brush, ó. Olha que legal esse aerógrafo, cara. Pô, isso aqui é um aerógrafo. Ó, e esse aqui também tem um sistema de canvas infinito, ó. Igual o Mischief. E ele tem um... Parece que tem uma texturinha de papel, sabe? É, ó. Ó, que legal, ó. Galera, olha isso. Ah, aqui tem mais. Deixa eu ver. Tadadã. Aqui tem essa ferramenta que eu achei muito legal. Deixa eu ver se é essa, ó. Ó o que ela faz, gente. Você já tá, ó. Ele é meio vetorzinho, que nem o Mischief também, ó. Ó. Olha isso. Cara, que coisa simples, cara. Eu fico pensando, por que o pessoal não faz isso no Illustrator? Lá no Photoshop, sabe? Olha que simples isso daqui, ó. Eu não sei se ele mexe no aerógrafo. Caraca, ele mexe no aerógrafo também. Meu. E aí tem isso aqui, acho que é uma borrachinha. Deixa eu ver. Ó. Uma borrachinha simples também, ó. Ó. Cara. Ele é meio matemático igual o Mischief. O que é esse outro aqui? Acho que é a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui ele abre ali um negocinho. E aqui o sistema de cores dele também é muito bacana. Tu clica aqui, ó. Vamos lá. Pera aí. Deixa eu pegar um pincel. Isso. Tem que pegar um pincel. Aí, boa. Aí, abriu o sistema de cores. Ó. É uma roda de cores que você gira. Cara, que negócio bacana, velho. Olha. Parece uns pantones, né? Aí tem umas corzinhas aqui. Né, ó. Cara, é muito intuitivo. Muito agradável, cara. É assim. Eu percebi que é um software que já tem um tempinho, sabe? Eu fiquei nessa lacuna do Mischief. E por que que eu vim fazer esse tutorial agora? Porque às vezes você quer fazer um desenho. Às vezes você quer passar o tempo. Fazer umas coisas. Ah, eu só quero rabiscar. Fazer isso, ó. Ou às vezes você quer fazer um layout. Quer estruturar um logo. Entendeu? Ou, pô, tu quer desenhar uma coisinha. Ó, pô. Putz, tá tudo muito na mão aqui, né? É. Tu quer desenhar um bichinho. Sei lá. Sabe? A... A... O pincel é... É muito suave. É muito bacana, né? É. É. Tu desenha com uma facilidade aqui, cara. Sabe? É. É. E vai fazendo as coisas. Né? Os rabiscos aí, tudo. Nossa, cara. É um negócio muito louco, né? Ah. É muito sensível. Eu não sei como que é na... Na plataforma mobile. Você tem essa sensibilidade toda. Mas acredito que sim. Então, galera. Olha. É muito legal. Né? Ó. O Canvas Infinito que eu falei pra vocês. Igual o... O Mistyfe lá, né? Aí. Como é que era aqui? Aqui tem um lugar que aumenta, ó. Aqui acho que aumenta o tamanho. É só arrastar. É muito intuitivo, ó. Muito agradável de usar. Né? Então... É super legal isso daqui. Esse tipo de coisa. Esconde a camadinha ali. Cria mais camada. Cria mais camada. Olha. Que intuitivo. Tu arrasta com facilidade. Aqui é o quê? Ah, suavidade. Deixa eu ver isso. Ué. Isso aqui foi diferente. Nossa, ele tá fazendo... Que interessante. Ah. Olha só, hein. Aí aqui. Deixa eu ver. Ó. Gente. É muito recurso bacana e simples. Não tem... Rocket Science aqui, ó. Se você subir essa parada aqui, ele fica meio elástico, ó. Ou fica... Olha. Vira a linha. Meu, meu. É muito legal esse aplicativo, cara. Muito legal. E assim, a versão free dele, você já consegue fazer muita coisa. Né? E... E deixa eu botar aqui ele no... Nossa. Adorei isso daqui, cara. Olha. O que mais que a gente tem aqui? Eu tô... Eu tô vendo junto com vocês, tá? Ah... Aqui tem um negocinho, ó. Das camadas. O que que é isso aqui? Pera aí. Ah. Aqui ele deixa mais minimalista. O que que é isso? Precisão. Aqui tem umas coisas legais também, ó. Então... Ah. Tá vendo? Em português, né? Era pra ser grid, né? Ó. Ele faz um gridzinho ali, né? Ah. Olha só. Tipo um papelzinho milimetrado, né? Entendeu? Muito intuitivo, gente. Caramba. Assim, agradável demais de trabalhar. Nossa, bicho. O que que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui são coisinhas aí da grade. Medidas. Você pode escolher aqui entre as medidas métricas, pixel. Guia de... Olha que legal isso aqui. Mentira, velho. Nossa. Que bacana isso daqui, ó. Desenho com arco. O que que é esse ponto? Ah, que você move. Caraca, velho. Rodar. Nossa, bicho. É tipo uma curva francesa aí, pra quem desenha... Desenho técnico, né? Se eu não tô enganado, o R aqui no teclado, ele gira o canvas. Pega aqui, ó. Opa, não. Eu tenho que tá com essa ferramenta, deixa eu ver. Isso, ó. Gira o canvas. Cara, é muito completinho. É muito simples. Muito intuitivo. Então, hoje eu vim trazer pra vocês esse review aqui desse aplicativo. Tô brincando com ele aqui, então, ó. Vocês tão vendo que eu tô meio que fuçando nele. Mas vim trazer pra quem desenha aí, pra quem quer fazer uns sketches, né? Ferramenta nova aí, cara. De produtividade, pra fazer uns layouts. Fazer desenhinhos. Pô, cara. Muito bacana. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.